As sensações que os produtos da Aromatique despertam em nós é como se estivéssemos num lindo campo de flores repleto de aromas, borboletas, através das essências dos óleos essenciais. Isso mesmo, é um pouquinho de toda essa natureza dentro da casa da gente. Olá, seguidores e seguidores do canal Brenda Santander. Hoje nós estamos falando aqui do estúdio da Brenda, onde ela grava o Brenda Pote, né? Que vai ao ar quantos dias durante a semana com entrevistas com profissionais que levam informações valiosas para o público de Missosa e região. Bom, e hoje está acontecendo aqui em Missosa o simpósio dele de infusão de pessoas com transtorno do estético autista. E aproveitando que está acontecendo esse evento, nós resolvemos trazer um pouquinho de informação a respeito de como a nossa área, né? Que principalmente a psicologia da parentalidade, pode auxiliar as famílias que têm ali, né? Crianças com TEA, né? Sobre como que a nossa área pode ajudar a promover o bem-estar dessas famílias e principalmente promover o processo de inclusão de uma forma mais saudável. A gente sabe da dificuldade que é para uma família, né? Descobri que a criança tem ali um transtorno, que ela vai precisar muitas vezes, né? De suporte de um profissional, suporte da família e às vezes até de uma equipe multiprofissional, né? Para poder conseguir ter um neurodesenvolvimento mais saudável, né? E que isso não interfira e causa tantos prejuízos para a aprendizagem dessa criança. Isso. Então, a família, né? Quando ela recebe um diagnóstico, ela vai enfrentar diversos desafios, né? Primeiro, aqueles desafios emocionais. Como a gente já falou aqui em outros programas, quando o filho, ele vem com características diferentes daquilo que os pais idealizavam, necessariamente, esses pais vivem em um processo que a gente chama de luto simbólico. O que luto simbólico? Porque é preciso que eles se desapeguem, digamos assim, daquele ideal que eles criaram, daquelas expectativas, daqueles planos que eles fizeram para poder lidar com uma nova forma de enxergar aquele filho, né? E de aprender como lidar com, seja quais forem as limitações e também as potencialidades que aquele filho virá apresentar. Então, além desses desafios emocionais, a gente tem ali os desafios cognitivos, porque esses pais, eles vão aprender, precisar aprender muito sobre o assunto, né? Aprender a adquirir novos comportamentos, a lidar de forma diferente. E os desafios sociais, porque a gente, infelizmente, ainda vive em uma sociedade onde a inclusão nem sempre é uma realidade. Então, esses pais precisam aprender também a contornar essas questões. Sim, com a descoberta, né? Às vezes, a atenção é voltada para a própria criança. E, às vezes, a família, ela tem poucos recursos para lidar com aquilo, né? Com a ideia de que agora eu tenho um filho, precisa de muito mais dedicação, de muito mais tempo, né? Às vezes, financeiramente, mais investimento. Então, às vezes, é necessário que essa família, ela procure esse suporte mesmo de um profissional da psicologia, né? Que possa orientar, que possa ajudá-la, né? A lidar melhor com esse luto que a Dani acabou de mencionar. Porque, realmente, vão ser demandas únicas de uma criança que vai precisar mesmo de muita estimulação, né? Tanto da família, como da equipe que for atendendo, com o profissional que estiverem acompanhando. Isso. Para esses pais conseguirem promover, né? Para essa criança, um ambiente que seja inclusivo, que seja acolhedor, que estimule o seu desenvolvimento, né? Que considere as suas limitações também. Então, a gente... Para que esses pais consigam oferecer isso, eles precisam, primeiramente, receber o cuidado emocional, né? E informação de qualidade. Então, muitas vezes, a gente recomenda até a participação em grupos de pais que têm crianças com a mesma condição, né? Para que eles possam trocar informações, entender que aquilo que ele vivencia não é só ele, né? Que outros pais também vivenciam. Para que eles possam também aprender uns com os outros, uns com as experiências dos outros. Então, é preciso, né? Que nós, enquanto sociedade, principalmente nós, enquanto profissionais, possamos oferecer para esses pais aquilo que eles precisam, em termos de apoio. Exatamente. Lembrando sempre que ele tinha força nos nossos programas, é que os pais, eles precisam estar bem, estarem bem, para poder oferecer um bem-estar emocional e físico para essa criança. Isso aí. Bom, então, esse foi o programa de hoje. A gente espera vocês aqui no próximo sábado, no programa de psicologia e maternidade. Não percam. Até sábado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.